Última questão, Sr. Ministro, é uma questão que aqui já foi levantada, mas que eu insistiria porque acho que vale a pena e que gostaria ainda que detalhasse o seu esclarecimento, é precisamente a questão dos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, os postos consulares e as missões diplomáticas. O Sr. Ministro já nos disse, já nos falou um pouco das alterações e da atualização que fez do mecanismo cambial, mas efetivamente as queixas existem, as queixas continuam, a negociação estará, como disse, ainda em aberto e de facto, pegando até, acrescentando aos exemplos que já foram dados outros, quer dizer, é evidente que não é a mesma coisa lidar com um país onde as questões do nível de vida e da inflação, por exemplo, são o 1% da Áustria ou os 53% da Argentina, quer dizer, portanto, são realidades muito diferentes. Só para dar um exemplo dos que eu tenho aqui mais gritantes, a situação obviamente não é comparável nos Estados Unidos, no Brasil ou na Turquia, nos diversos países onde são determinadas funções. Uma das soluções que nos pareceria, nesse quadro negocial do que o Sr. Ministro fala, seria que a própria atualização salarial, que é essencialmente o que está, pela informação que tenho em cima da mesa neste momento, estou mesmo a terminar, o Sr. Presidente, tivesse em conta nessa atualização a realidade económica dos países do exercício de funções, ou seja, que o referencial escolhido para encontrar o percentual fosse, em termos dos indicadores e da porcentagem a apurar, fosse em função desses próprios indicadores económicos do país onde estão localizados. É uma ideia, é uma sugestão e, portanto, saber se é por aí que o Governo vai ou não ou como é que o Governo tenta resolver esse problema. Sr. Presidente, muito obrigado e muito obrigado também pela sua tolerância. E em relação à segunda questão, se o Sr. Deputado não se importa, eu faço uma resposta genérica, porque assim respondo às duas questões que me foram colocadas. Trabalhadores de serviços periféricos externos. Em primeiro lugar, o que nós fizemos ao longo destes 5 anos foi aumentar o número de trabalhadores dos serviços periféricos externos. E, portanto, eu reclamo esse primeiro galão para mim próprio. Galão no sentido de com decoração. Se nós compararmos os valores da Direção-Geral de Administração e Emprego Público, no final de 2015 eram 1.498, vamos dizer, 1.500 os funcionários dos serviços periféricos externos do Ministério dos Estrangeiros e o último valor, que é de junho de 2020, o último valor era de 1.606, portanto, mais 108 líquidos entre entradas e saídas. Em todos os últimos 3 anos, o número de saídas tem sido superior ao número de entradas e o mesmo que vai acontecer neste ano de 2020. Primeiro, o número de entradas tem sido superior ao nível... Está a ver como nós precisamos do PCP? Segundo ponto, em que também a ajuda do PCP foi absolutamente essencial e de outros partidos nesta Câmara, a reposição dos salários. A reposição, portanto, o fim dos cortes de salário e a reposição dos salários. Terceiro, o programa PREV-PAC, que no caso do Ministério dos Estrangeiros significou a substituição de mais de uma centena de situações de precariedade pela integração das pessoas nos quadros do Ministério. Quarto, o mecanismo de correção cambial tornou-se um mecanismo permanente de ajustamento em função das variações cambiais. Quinto, os descontos resultantes, portanto, o aumento de rendimentos resultantes de descontos do IRS, aprovado por esta Câmara, julgo eu, por unanimidade dos grupos parlamentares. Sexto, abre o descongelamento das carreiras e a primeira atualização salarial desde 2009, a que ocorreu este ano de 2020. Primeiro concluído, Sr. Ministro. O Sr. Presidente não me deixa retirar com a minha lista. Muito obrigado. O Sr. Presidente não tinha mais... 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 O Sr. Presidente não tinha mais...